Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, tendo novidade, eu faço questão de vir aqui informar e comunicar a vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos. Então, esse é o meu objetivo. Se surgiram qualquer novidade, seja ela atualização, seja ela um canal novo que entrou na grade, uma configuração de um aparelho de repente que vocês não saibam, eu estarei aqui para informar e ajudar vocês. Então, é isso. Saiu essa atualização, eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Peço àqueles que estão chegando agora para o nosso canal, é a sua primeira vez aqui. Primeiro, agradecer a sua presença, muito prazer. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos, dicas, tutoriais, comunicados oficiais das marcas. É esse o nosso objetivo. Então, se ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aí, clica nele, inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu joinha aí, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Só lembrando que o nosso canal tem o oferecimento, claro, aqui da Bahia Eleta, que é atrás do banner. Está pensando em comprar o seu aparelho, não sabe aonde? Então, entre em contato agora com essa loja aqui que está atrás, no 719-9978-5128. A casa do receptor são mais de 30 modelos à sua disposição. É entrega garantida para todo o Brasil, não tem enrolação. Aqui você compra e o seu produto chega. Bahia Eletro, nessa, eu garanto. Pode comprar que essa aqui, eu garanto pra você que o seu produto vai chegar no seu endereço. Tá certo? Então, entre em contato agora e compre já o seu decodificador na Bahia Eletro. Bom, que atualização foram essas que saíram? Saiu, na verdade, uma atualização, as outras a gente já havia apresentado aqui no nosso canal. Porém, com uma ressalva, como ativar o serviço dessa atualização que saiu agora. Caso vocês venham pegar um aparelho desse e não sabem como seguir esse procedimento, eu vou mostrar agora pra vocês e falar dessa atualização que saiu. Estou falando aqui, atualização para o MXQ Sátil X12. Tá, pessoal? Saiu pra ele essa atualização já tarde, ontem, dia 13, né? Já saiu bem tarde da noite e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Tá aqui no nosso blog parceiro, que é o azforo.com.br. Tá? Tá aqui, ó. Atualização MXQ Sátil X12. O que que ele diz aqui, ó? Correção no 75W. Procedimento de ativação do servidor. Menu, configuração, configuração de rede. Vocês digitam aqui, quando vocês entrarem dentro de configuração de rede, não vai aparecer absolutamente nada, tá, pessoal? Vocês vão entrar dentro de configuração de rede, tá lá, bonitinho. Não vai aparecer campo pra você preencher nada. Você clicou em configuração de rede, você vai digitar no seu controle, é, 2, 0, 1, 9. No caso, 2019. Clicou, ele vai ativar esse serviço aqui. Vai abrir, ó, o MXQ, botão vermelho conectar e aguarde até a ativação, tá? Fazendo isso aí, o seu aparelho vai, já está conectado aí, o IKS e o SKS ativos de boa. Então, foi essa atualização que saiu no dia de ontem, dia 13, pra o MXQ. Saiu também, na mesma data, a gente já havia até apresentado aqui no nosso canal, atualizações pelos modelos aí da VisionSat, que é da família também do servidor, que utilizava lá o servidor Tocon, né? Agora, provavelmente, já está em outro servidor aí de acesso. Saiu pro VisionSat o Space HD. O VisionSat aqui, o Studio 3 HD. VisionSat, o Play HD, tá? Foram essas atualizações que saíram no dia de ontem, dia 13 de outubro, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Surgiram novidade? Eu, Marcos Bahia, faço questão de vir aqui informar e comunicar a vocês. Até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.